Salve, pessoal! Vamos falar do Bitcoin que está corrigindo agora na casa 57.800 dólares. O que a gente pode esperar? Será que vai dar ruim para o Bitcoin? O que eu estou fazendo nesse momento? Quais que são os suportes mais precisos que o Bitcoin precisa segurar para continuar essa alta? É sobre isso que eu quero falar na análise de hoje. Não se esqueça, pessoal, antes de mais nada, apoiar, deixando aquele likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante mesmo. Também comente abaixo o que você está fazendo em relação ao Bitcoin, se é que a gente vai continuar essa alta, comente. Eu quero ouvir a opinião de vocês, para mim é muito importante. Vou estar lendo todos os comentários que foram feitos no vídeo e responder a todo mundo. Então vamos lá, não esqueça de me acompanhar nas mídias sociais e no Instagram, que eu vou provavelmente abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Hoje eu acho, hoje eu vou abrir uma caixinha de perguntas para responder as perguntas de vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos baixar aqui porque a coisa está importante de Bitcoin, a gente está na Amazônia é importantíssima. Para mim, a região mais interessante, a região que eu estou de olho no Bitcoin aqui, para voltar a escalar mais ordens aqui, mais zona para comprar, é a região próxima dos 57 mil dólares, até a região dos 56 mil e 900. Vou mostrar para vocês porquê. O nosso fundo aqui para o Bitcoin, na minha opinião, é esse aqui, essa região dos 55 mil e 500 dólares. Então, se você está num long no Bitcoin, faz sentido manter o stop nessa região. Perder a região dos 55 mil e 500, para mim, daí a coisa fica complicada, realmente pode, pelo menos, fechar o gap da C6 lá abaixo, tem um gap da C6, então não tem necessidade de querer stopar o Bitcoin aqui, pessoal. Eu acho que um stop nessa região dos 55 mil e 500 é o que eu estou fazendo nesse momento. Se o Bitcoin perder, estou caindo fora, vou buscar uma outra oportunidade aqui embaixo. De qualquer forma, acho que vai ser uma zona se o Bitcoin voltar a testar, seria interessante e pode dar mais uma chance para quem está de fora. Mas estou acreditando que o Bitcoin segura nessa região dos 57 mil dólares, até a região dos 56 mil e 900. E eu vou mostrar para vocês porquê aqui na análise de hoje. Primeiro, pessoal, antes de começar aqui, vamos falar sobre essa semana, porque essa semana é importante. A gente tem, então, decisão de taxas de juros na quarta-feira, saindo por volta das 3 horas da tarde e fala do João Paulo nas 13 horas, 13 e meia. E a previsão aqui, pessoal, a previsão é, pelo que eu estou vendo aqui na CM Group, é ter dois cortes, 61% de chance de ter dois cortes de juros na próxima quarta-feira. Isso aqui vai ser impressionante isso acontecer. Realmente seria um baita de um pivô do Fed acontecendo. E realmente o Bitcoin está contando tempo, pessoal. A gente tem que conseguir ter força para continuar essa aumentação de alta. Então, o Bitcoin tem que segurar nessa região dos 56 mil e 900, 57 mil dólares. Na minha opinião, é um suporte importante que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E está interessante isso aqui. Realmente subiu bastante a probabilidade de ter dois cortes. Então, realmente impressionante. Vão ter que ver essa fala do João Paulo aí na quarta-feira. Eu não sei se eu vou conseguir participar da ver a fala, acompanhar com vocês aqui. Talvez eu faça uma pequena viagem na quarta-feira aí para visitar algum lugar aqui. Eu estou agora no centro-oeste aqui em Brasil. Muito legal aqui em Goiânia. Para quem já visitou aqui, é muito bacana. Então, tem umas coisinhas para visitar por aqui. Talvez quarta-feira vai ser um dia muito volátil também. Não sei se é um dia que fica muito bacana querer abrir novas posições. Eu acho que é bom esperar pelo menos um dia para você ficar mais tranquilo, deixar a poeira baixar para poder abrir novas posições. Mas antes eu vou acompanhar a fala do João Paulo, mas não vou fazer aqui com vocês nada no acompanhamento em tempo real, tá bom? Mas vai ser interessante quarta-feira. Vai ser um dia bem volátil. E realmente essa questão aqui de ter dois cortes de juros, para mim, vai ser bem interessante isso aqui acontecer, tá pessoal? Não estava esperando por isso aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar aqui o Bitcoin então, pessoal. Jogo rápido aqui com vocês. Olha só. A zona mais importante que eu considero é o Bitcoin, além de ter suporte aqui nessa região aqui, pessoal, de 56.800, 900 aqui também. A gente pode ver o Open Interest nessa região. Mostra já para vocês aqui. A gente achou uma galerinha também um pouco presa aqui nessa zona. Então aqui agora vai ser uma receta resistência, 58.200. E temos aqui um suporte forte nessa região aqui, até a região de 56.700 aqui. Olhando também o High Block, que é a ferramenta que eu uso mais para mostrar a vocês aqui, as zonas de Open Interest. Olha só onde está o suporte que o Bitcoin formou aqui agora, pessoal. Percebe que a gente segurou muito bem por aqui, estava segurando essas zonas aqui. A gente fez um falso rompimento aqui e montamos uma zona nova de zona de suporte que o Open Interest. Essas duas zonas aqui, dos 56.900 até a região aqui dos 56.700. Então, para mim, essa aqui é a melhor zona para abrir novas posições de compra longa e a favor tendência do Bitcoin, com stop abaixo dos 55.500 dólares. Então, isso aqui é o trade que você pode tentar entrar aqui, se você está de fora. Hoje eu estou escalando aqui novas ordens, novas posições aqui no Bitcoin nessa região, inclusive uma zona que a gente está tendo ordem entrando aqui. Olha só a quantidade de ordem entrando aqui nessa região, pessoal. 57.000 dólares. Temos aqui ordens entrando nessa zona do Bitcoin. E também temos aqui um suporte, olhando aqui os indicadores Smart Money Concepts. Temos aqui todas as zonas de demanda aqui no 4 horas. E para mim, ponto importante para o Bitcoin não perder a região dos 55.500 dólares. Esse aqui é o fundo que a gente tem. A gente formou um fundo aqui nessa região, na minha opinião. Então, basicamente, vocês podem ver assim de forma. Eu mostrei para vocês sobre isso nas últimas análises. A gente fez aqui uma reversão de tendência. Então, fizemos aqui um topo, um fundo. Agora, testamos aqui esse topo de novo. Fizemos um fundo, rompemos para cima, revertemos a tendência. Agora aqui, a gente tem que conseguir ficar acima desse último fundo aqui, pessoal. Qualquer coisa aqui em cima desse fundo é uma oportunidade de compra para a gente fazer o rompimento e testar a região dos 62.000 dólares. Os 62.000 dólares é a zona que é mais interessante que o Bitcoin. A gente pode ver que tem muito open interest aqui em cima, pessoal. Olha só aqui. Aqui vai ser uma zona de resistência forte que o Bitcoin está tendo dificuldade de romper. É a zona que eu mostrei para vocês que tem muita gente presa. Então, o Bitcoin precisa segurar aqui agora para conseguir romper o rompimento dos 62.000. Seria lindo para o Bitcoin. Seria realmente lua total. É a zona que tem mais gente presa. E, na minha opinião, tem grandes chances de o Bitcoin segurar por aqui na região dos 56.700, 800. E fazer essa continuação do movimento seria muito bullish, tá? De novo, perder os 55.500 é para cair fora. Daí a gente faria uma... Fecharia os gaps da CME que temos abaixo. Mas estou acreditando que o Bitcoin vai segurar nessa região dos 56.700 no máximo aqui, tá? Para continuar essa movimentação de alta. Então, acho que tem um bom risco retorno aqui. O stop é muito pequeno, pessoal. Olha só o stop aqui de praticamente 2, 3%. Com a possibilidade de você ter ganho aqui de 7% para mais, tá? Acho que o Bitcoin pode testar de novo os topos aqui de 60.000 dólares e poderia testar aqui os 62 lá para cima com ganhos de 10% aqui. Então, praticamente um trade aqui de 3 para 1 aqui para você fazer aqui. Acho que é uma boa oportunidade. É o que eu vou estar fazendo aqui nesse momento, tá bom? Então, é isso, pessoal. O que eu tenho para vocês aqui agora. Só o pirei de vocês para começar bem a semana aí, tá? Vou dar uma olhadinha no que está sendo falado em relação a... As expectativas dos analistas também em relação a essa questão do que eu vou do FED. A gente pode olhar rapidamente também aqui a SP500 o que está acontecendo também com o DXY. Vamos olhar rapidinho para finalizar o vídeo aqui agora. Não esqueça de deixar o likezinho se você não deixou aí, que é importantíssimo. A SP500 se ir subindo, né? A minha expectativa que eu vou de vocês é o rompimento desses topos aqui, tá? É o que eu estou esperando para o pivô do FED o rompimento desses topos aqui, deixar uma... pegar liquidez acima. Mas eu não sei se a SP500 vai muito longe ou não desse pivô do FED, tá? A DXY aqui está ainda brigando nessa região aqui que é uma região de suporte. Vamos ter que ver como vai ser aqui agora, tá? Mas realmente o DXY perdendo 100 pontos, isso aqui é ruim para o dólar, péssimo para o dólar e ruim para a inflação americana, conforme eu tenho comentado para vocês sobre isso, né? Que a gente tem a inflação que depende também da força do dólar porque isso vai impactar nos preços das commodities aí, tá? Então eu acho que a inflação, a tendência, na minha opinião, é só piorar aí cada vez mais, ainda mais com o pivô do FED que significa também pressão de dinheiro, né? Então realmente a situação não vai ser muito bonita aí. Eu acho que 2025 não vai ser um ano fácil para o mercado, mas no curto prazo estou otimista aqui no Bitcoin, acho que dá para fazer mais uma compra aqui, tentar escalar aqui as posições, quem não está exposto ainda, é o que eu estou fazendo aqui agora e temos que romper essa região de 60 mil dólares para cima aqui, essa região de 62, depois o rompimento disso aqui seria a lua para o Bitcoin, tá? Realmente, daí faríamos o movimento que eu estou esperando para o Bitcoin, que é essa continuação aqui, fazer esse pivôzão aqui, isso aqui seria lindo para a gente poder romper máximas aí, novas máximas para o Bitcoin, tá bom? Então no mais é isso, pessoal, não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo que é muito importante para apoiar esses conteúdos do canal, deixe seu like que é muito importante sempre e comente abaixo se está achando para o Bitcoin que estão fazendo esse momento, eu estou o Bullitt por enquanto, tá? Um abraço, a gente se vê, tchau!